Algumas armas foram completamente esquecidas do CS2, e eu não tô falando da Teco Teco, não tô falando da Paper Bison e nem da XM14. Até porque a XM eu já fiz um vídeo recentemente mostrando que ela é muito boa e muito AP. Bison e Teco Teco até jogadores profissionais utilizam. Arte que o diga. Toma, toma! Vai por a cara, Simple? Vai por a cara, Simple! Mascano curto e nova são duas armas que foram completamente esquecidas do CS, afinal, né, todo mundo opta pela XM ou pela Mag7. Mas são duas armas que ainda não foram testadas efetivamente no CS2, e podem esconder segredos minimamente interessantes. Pensando nisso, eu reuni quatro amigos e juntos jogamos o Premier Mode do CS2, utilizando no lado TR apenas a cano curto, e no lado CT apenas a nova. E aí, será que vale a pena dar uma chance para essas armas? Vale isso? Vale, vale. Vale, vale. Vamos ver se a gente consegue invocar alguém aqui com esse tabuleiro Luigi. Bora, galera, ó. Round Pistol não tem como comprar cano curto, então, bora com chat de Glock mesmo. Seria bom garantir o Round Pistol, porque depois vai ficar difícil, viu? Que isso, mano? O cara comeu o couro, velho. Cafado, velho. Tem CT, hein? Quer voltar? Quer voltar? Minha, amigos! Terminou. Nossa, que vulgada é esse? Não, se me matar é game. Ai, meu Deus. Outro banana. Mas, ó, acho que dá pra comprar, hein, galera? Dá pra comprar, hein? Vê se vocês conseguem. Eu não consigo. Mesmo sem colete, Paulo? Eu comprei. Ah, coletivo, coletivo. Cara, a prioridade é o cano curto, tá ligado? Novo meta aí de 2024. Mano, eu vou pelo tapete aqui, que é bem mais crucial. Eu vou usar a famosa punhete. Nossa, é verdade. Com o Pistol usando as punhetes. Vamos, vamos ruxar tapete aí? Eu bango uma pra vocês, espero chegar só. Tá desmocado o tapete. Calma aí, eu vou bangar uma perfeita. Calma aí, espera aí. Espera. Dropa, vai lá que eu bango, Paulo. Dropa aí que eu bango. Ó, banguei. Banguei, foi certinho. Foi certinho, galera. Linda, Lucas, linda. Calma aí que tem um hall. Morre não, Paulo. Morre não, Paulo. Feitei o plant. Vamos ficar dois aqui, Paulo. Me beita, Paulo. Aqui, ó. Me beita aqui. Censa, censa, censa. Me beita aqui, ó. Tá, vai, vai. Tô te beitando. Cuida, cuida a xuxa só, Lucas. Vamos, encosta aqui, ó. Cachorro, calma. Vamos tomar gas aqui, família. Ah, tem um. Ah, ô, xuxão. Xuxão. Ai, no tapete. Calma, calma. Meu Deus, toma gas. Tira a cara. Meu Deus. Não. Ah, o 3HS, cara. Mano. Não deu tempo, não. Boa. Jogamos. Jogamos, jogamos. Bora, bora. Não, tá suave, tá suave. Ó, vou passar uma calzinha aqui, tá? Então, galera, calma o seguinte. O Paulinho mandará que eu vou ruxar B. Mano, vão muito rápido. Banga tudo. Já esmoca CT. É, se entrar, nós vai com vocês. Se não... Deixa eu comer seu botão. Lucas, vem comigo com o nerd aqui. A gente vai tapete pra A no chill. Abra essa janela não, hein. Ó, ruxou, ruxou. Deixa eu pôr o quebrado. Ele tá cando. Vem aqui, cimétrico. Você é louco, Bru. Ô, Bru. Vai, calado. Vai, meu Deus. Só um A, só um A. Volta já com eles, Paulo. Boa, boa, boa. Aí, ó. É, nós. Boa, boa. Calma, Paulo. Você ruim pra caramba, mas, mano, comunicando já ajuda. Mano, não, Paulo. Se perder esse round, a culpa é sua. Pega essas ideias. Pega essas ideias. Os dois. Pega essas ideias. É, então, os dois. Ganhou, nerd. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Boa, boa. Beleza. Bom, galera, presta atenção. Essa arma, ela dá muita mobilidade. Só que o poder dela, a longa distância, é, mano, é quase que zero. Então, vamos colocar uma regra aqui. Não persistir em trocação a longa distância, tá ligado? Ah, mas DHS. Cara, vocês viram? Dei dois e não matei. Então, vamos sempre, mano, deixar o cara se aproximar. Vai, Lucas, que smoke rápida que você faz. Cimentada, cimentada e bombe. Não, não adianta fazer smoke, senão a gente vai ter... Ah, mano, peguei um e morri. Mano, não come esse smoke, não, véi. Banguei. CT não caiu ainda, parça. Ah, você vai tomar. Valoriza, 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 paizão. Tá mais cego, paizão. Domina a banana aqui comigo, ó. Dominei. Ai, tá lá, tá lá, Lucas, eu banguei, tá cego. Você é uma... Ah, só eu não aguento não. O homem joga, o homem joga. Batou o nerd, batou o nerd. Calma, eu vou deixar ele jogar. Xiu. Valeu, 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 valeu. Essa arma é típica da Bahia, cara. Paulinho, Mandrake e Nerd vão tapete ali no Xiu, tá ligado? Eu vou aqui da caverna bangar uma pra vocês saírem do campa. Fechou? Ó, vou bangar ainda. Não, 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 não. Vai lá, vai lá. Aham. Campa, né? Campa, Lucas, tapete. Banguei. Tomou no tomado aqui. Eita, fiquei cego. Bomb, bomb, site. Bomb, dois bomb. Que isso, minha família? Três bombes. É, nip, vai, nip, nip, nip. Ah, mano, tem três bombes. Caraca. Tem tudo bomb parado, mano. Você é uma... Mano, eu não te escutei, parça. Ixi, ele já te viu. Mas aí não... Minsão. Quem me pegar na faca esse round, dou uma faca. Ó, medroso e ruim. O nome do cara é Bru. Mano, quem é homem e tem apeio do Bru? Nossa, o Palio foi sozinho, mano. Foi sozinho, mano. Ah, olha o Lula aí. Galera, você tem que sincronizar, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O cara bangou pra nada. Vai, 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 vai. Cemitério, cemitério. Cemitério, bom. Ai, é isso. É muita gente, viado. Nossa. Paulo, não pode solo, velho. Ele bangou, ele bangou. Ele literalmente bangou esse cara. Ele já me pegou a info aqui, mano. Alemão. Ó o Bru. Cara, ó, temos mais três rounds pela frente. Vamos ganhar esses três? Ah, Dog, como? Ficar o dedo no... Puxando aqui. Aí, eu vou sozinho, mano. Vocês não dá não, velho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa. Boa. Vai, 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 acelera. Vou esmocar CT. CT, CT tem. Relaxa. Vai rushar não, seu bossa. Boa. Vai rushar não, seu bossa. Gostei, hein. Tira cara, CT, tira cara, CT. Banga, banga aí, Lucas, pra gente comer. Banga na base, banga na base, Lucas. Não, não, não. Bora, 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 bora. Tem lá no fundo. Lá no fundo. Ah, tá na direitinha. Não sei. Linda. Ó, dica, tá? Dá pra tirar pulando com ela. Não perde precisão. O Sidney fez uma aqui agora, eu fiz uma também na banana. Dá o quê? Dá o quê? Dá pra tirar pulando. Dá pra tirar pulando. Vamos, 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 vamos. Mano, tem uma smoke boa aqui, a gente mandando. Você joga ali. Decora aí. Não, tá cravado. Banguei, 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 banguei. Volta a banana. Tem banguei aqui, banana alguém? Tem banguei, banana alguém? Eu vou bangar. Eu não bango, banguei. Não, não, vamos, vamos. Mano, o cara alinhou, o cara alinhou algum aqui. Ah, mano. Só que a doze boa. Só que a doze boa, exactly. Nossa. Ah, mas não tá ruim, tá? Quatro não tá ruim e a punheta... Lucas, cê tem que passar pulando, mano. E todo mundo cai. E aí vamos evitar a trocação com o cara do... Eita, mano. Ô, galinha. Ô, velho, velho. Sempre eu que morro. Pegou a caos já, pegou a caos já. Não, muito ruim essa arma. Não tem como. Mano, é muito lento. Beleza. Ficando curto, rapaziada. Não tem pra CT, né? No lugar, temos a nova. E é ela que vamos utilizar, exceto esse round, que é pista. Pega a infe e volta, Lucas. Esse é o ramon. É muito bom, mano. Eu tô indo já. Ô, o ramon do Cariani. Beleza, cara. Maldito homem que acredita no homem. Oi, boy. Olha. Me não ajuda. Arma na mão, oi, boy. Morri. Maroto banana, maroto banana. Boa. Dois x dois. Eu tô ralto, já tô rir, linda. Oi, boy, foi o nerd. Nossa, tem construção, então. Acho que tem construção, acho. É tripla construção. Tripla construção. Tripla. Construção. Escuro, escuro. Escuro. Valeu. HME e rush também. Que rush, Lucas? Ô, Paulo, é armado nosso. Tá chapando, velho. HME e rush, velho. Lucas, dá aquela beitadinha. Dá aquela beitadinha, Lucas. Lucas vai matar dois, eu vou matar três. Linda nerd. Já foi uma. Uma. Isso. Uma. Recorrei, recorrei, recorrei. Também recorrei. O bichão vai fazer outra. Eles tão marcando. Os caras tão com medo do Lucas, tá? Os caras tão com medo do Lucas. Esse é bem mais forte. Esse é bem mais forte. Mano. Tô pengo aqui, safezinho. Mano. Tripla. Boa, safe. Não, não, não. Eu não sei que tava safe. Não é safe não, né? Se não tiver safe, volta, volta, Lucas. Volta, Lucas. Com uma banga e piscina, qualquer coisa, Lucas. Se eles estiverem rushando, eu bango e piscina e você abre. Vem aqui, Lucas. Vem lá, vem lá, vem lá. Vem lá. Matei um. Boa. Estou na esquerdinha, está na esquerdinha. Abre, abre. Boa, boa. Boa. Cara, não é forte, hein? Ah, mano. Abre que eu close. Não tem meio. Não te viu, não te viu. E é ruim demais. É ruim de só porra. Nossa, cinco de vida. Eu achei que esmocando esse. Oh, oh. Onde é que? Ai, não, não, não. Ah, não. Que boiado. Cara, eu dei essas blanks, mano. Ai, velho. 50 é nossa, 50 é nossa ainda. O que é isso? Paulo, não, Paulo. Paulo, o que é isso, mano? Tem aqui, CT, CT. Os dois, os dois. Morri pra casa. Não, é bom demais, mano. Tá aqui, tá aqui. Não bota a cara, não. Ele tá onde? Aí, aí. Linda, 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 linda. A garazinha lá, Lucas. O padrão, né? Bota a bomba agora. Não, sai. Esse Bru aí, mano. Tá agudo demais. Nerd jogando posição de retake. Que tudo, viado. Que tudo, viado. Que acontece? Vamos pegar esse cara aí, Lucas. Vamos pegar esse cara aí, Lucas. O Lucas faz o Digo. Oh. Boa, cara. Boa, cara. Banda, banda. Defusa essas ideias. Cadê essa porra? Pô, Lucas, você é doido, velho. Peguei um. Defusa, defusa. Vai direto, Lucas. É, olha aí, eu sou merda. Mira como eu sou merda. Vai direto, Lucas. Boa, 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 boa. Jogou. Ô, Lucas, palco, olha que palavrão aí. Vocês estão falando demais, mano. Ai, mano. Não, 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 vamos bater mais três aqui, vamos bater mais três aqui, ó. Dá pé, dá pé. Pudu, deixa eu smocar aqui antes. É, sobe, 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 sobe. Polo, vai lá. Polo não, Lucas. Segura banho pra mim, Lucas, quando eu pedir. Tá, 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 pera, pera, pera. Tem um caixão. Calma aí, calma aí. Pode fazer, pode fazer, pode fazer, pode fazer. Mano, o cara ficou atirando na smoke, mas tem só mais um lá, tá? Eu não acho. Pode ter nipado? Comeu, Lucas. Mano, não dá não, velho. Ah, velho, tomou garoto. O Paulo está andando, ele é tirando, velho. Você não falou que era 100% preciso? Ah, mas desse jeito também não, né, velho? Indo pra esquerda, pra direita, pulando ao mesmo tempo, mano. Merdalhão. Vamos, 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 vamos. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo também, tá vindo também. É, não, cara, matou o cego. Tem B, galera, entrou no B. Tem B, tem B. Isso, velho, cagado demais. Caga demais, velho. Misão tremendo. Ó, eu smokei CT, comi pra direita aqui, geral. Obrigado. Peguei um, família. Onde é que é outro? Não tem, hein. Tá maroto aí. Tá na smoke, tá na smoke. Tem aqui, tem aqui, tem aqui também. Eu morri. Errou. Vale isso? Vale, vale. Carregando. Nossa. Tem mais uma smoke. Ganhou. Ganhou. Poxa, matou ainda. Ganhou. Ganhou. Ganhou, tem ferrana. Pai, joga, papai. Vamos todo mundo varanda no show aqui, confia, varandinha. Mas todo mundo varanda, hein. Banga duas, banga duas, banga duas. Vem, vem, Sidney. Vem, Lucas e Paulo. Vai, bora, 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 bora. Vamos lá, ideia. Desmorte. Fala quebrada. Vamos lá, selo. Minha, toma Hs, toma Hs. Nossa, tirei um monte de... Já tá dentro da Sidney. Vou do Hs, do Hs. Vê, Hs. Vê, Hs. Vê, Hs. Vê, vê. Mata com a miss, com a miss. Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro. Fangei uma. Mola meio. Duas. Nossa. É, não foi das melhores, talvez, mas... Corta a intenção, rapaziada. É nóis. Encosta já. Boa. Encosta já. Vem, banga aqui fora, alguém? Banga aqui uma, Lucas. Banga, banga, hein. Vai, vai. Nerd. Beleza, tá suave. Nossa, nerd, que banga, hein. Agora eu vou entrar pra jogar, rapaziada. Tem um lá atrás, tomou o Hs. Desce. Tomar o Lucas. Calma aí que eu vou bangar. Banguei. Aqui, velho, quero que eu matasse. Olha lá, nerd. Pra você. Valeu. Valeu, 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 valeu. Vamos pra direita, Samir. Peguei um. Cuidado de altar. Vem, 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 vem. Eu vou botar o motovado. Matei. Plantei. Tem foda, foda. Foda e liga, Samir. Vou smocar a costa, alguém banga a costa? Eu bango. Vai, banga, banga. Cara, que medo dessa bang paulística, mano. Banguei, banguei, banguei. Tô cego. Tô em CT. Tem aqui. Tem liga. Muito miado, CT. CT tava feito a smoke, tá me dando liga. Ah, não, velho. Tô os dois, hein, ó. Os três. Mano, caraca, mano. Nós é um turno, velho. Quer jogar na moral aqui no próximo mapa? Mano, pode ser. Mas acho que tá mais propício de entregar logo, né?